Demora do espinho do Dendê, é mó que cima, é mó que embaixo Na madrugada eles não vão botar a cara Já tá ciente no Dendê, é os da cabala Se os alemão brotar, vai ganhar rajada Vai escutar o G3 do mano, te buscando em casa A tropa pede a liberdade, os criada aí Breve, breve tá com a gente o FB na pista 17 anos de paz eu falo pra você Quem fecha, quem fecha com os pretinhos levanta e faz o trem Quem fecha com os pretinhos levanta e faz o trem Quem fecha com os pretinhos levanta e faz o trem O terror dos alemão é o mano estilo do Dendê Se tentar tu tá fodido, o terror dos alemão é o mano dançarino O terror dos alemão é o mano estilo do Dendê Se tentar tu tá fodido, o terror dos alemão é o mano dançarino O terror dos alemão é o cara do Dendê É o barato, o terror dos alemão é o cara do Dendê E o cruado geral faz o trem O fuso do mano estilo do Dendê Se tentar o anjo, bora pra trás É o danço do Dendê, o terror dos alemão é o batonho Bora pra frente, é o estilo se tiver mandado tu fica fodido Bora pra frente, é o estilo se tiver mandado tu fica fodido O terror dos alemão é 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 o terror dos ale